Galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, já faz um tempo aí que eu jogo vários jogos e eu sempre vejo que os jogos não são tão atualizados assim, porque a versão da Play Store é bem atualizada, entendeu? E chegam vários e vários personagens. Já as versões de servidor privado não é tão atualizada assim, demora muito. Mas eu achei uma versão que tá bem atualizada, cara. E veio em boa hora, porque os outros servidores que eu jogava, eles simplesmente estão em manutenção já faz dois dias, dois, três dias. E eles voltam, voltam. Mas é chato, né? Até porque são versões pagas, né? Incluindo essa aqui. Então, como uma forma de tentar recompensar de alguma forma, aqueles que compraram as outras versões comigo, provando que realmente compraram, vão estar recebendo isso aqui com mega desconto, bem baratinho, entendeu? Completo, completinho, tá? Vão estar recebendo bem baratinho aqui. Já você que quer conhecer essa versão, aí você paga o valor integral, tá bom? Que também não é caro, não, tá? Se você olhar o custo-benefício, e olha, presta muita atenção aqui nesse jogo, porque... Vamos lá, vamos pegar tudo aqui. Nem sei o que vai vir. Olha isso. Já começou assim, galera, olha. Primeiro que tem personagem nova, cara. A Cuxina nova. Olha isso. Nem sei que troço são esses aqui. Tá? Olha, Sasuke, Kage. Ah, não apareceu a Cuxina, mas... Nada mais é do que uma Cuxina nova, galera. Olha, eu lembro que ela foi recente, cara. Ela chegou recentemente no jogo. Então, vale a pena. É a Cuxina com a Kurama, possuída pela Kurama. Olha aí que legal, cara. Bem legal, né, essa personagem. E outra coisa, cara. Simplesmente, né, tem personagens de outros animes e jogos e tal. Olha. Esses são os personagens de água. Olha essa Rinata. Olha esse Poseidon, galera. Tem a Siren. E os efeitos são bem legais, galera. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Como é que eu... Aqui? Vamos colocar aqui o efeito dos dois aqui. Eu vi aqui o efeito do Sasuke. Ele tem um aí que dá meio que uma bugada, mas... Não tem problema, que é a ult do Sasuke, né? Eita. É. A ult do Sasuke meio que dá uma bugada, ó. Não, não bugou, não. É, mas eu perdi, né? Pô, minha... Na minha... Foi pro caramba. Vamos aumentar aqui o nível dela. Os personagens não são fáceis, não, tá? Não é aquele jogo que vai ser fácil pra você zerar, não. Vai ter uma dificuldadezinha aí, parceiro. Tá achando que é mel, ué? Segura. Agora eu acho que ela já aguenta mais lapada. Segura. Toma. Olha isso. Que legal. Sasuke vem com o Sasuke vem com o Suzano. Toma flechada neles. Toma chicotada. Firme, né? E isso aqui é só uma das animações, cara. Vamos mostrar mais coisas aí, tá? E outro. Olha aí. Vocês viram tudo aquilo que veio? Puts, grilo. Esqueci que eu tava no meio do tutorial que eu pausei aqui pra... Ai, eu odeio tutorial, mano. Pra vocês verem que tudo isso aqui... E eu ainda nem terminei o tutorial. Vamos voltar lá. Aqui pro... Aqui, ó. Tudo isso aqui a gente ganha aí. Vem completinho. Olha aí. Um set exclusivo. Será que a gente tem que selecionar? Ah, é. Tem que selecionar. Ah, não tem problema, não. Ai, que chato. Sério. Eu odeio fazer tutorial. E esse servidor... Outra coisa. Esse servidor aqui, ele é novo, tá? É... Lançou dia 13. Lançou hoje. Quer dizer, ontem no caso, né? Porque dia 13 pra lá foi ontem. Mas, tipo, tem um dia que esse servidor foi lançado. Então... Mais uma vantagem. Mas tá aqui, ó. Tudo que a gente pode ganhar aqui... É prata. É experiência, na verdade. Aqui é prata. Algum... Ah, esse aqui tu pode pegar algum desses ninjas aqui. Ou algum desses. Ou algum desses. Ou algum desses. Ou algum desses. Aí tem aqui, né? Ninjas de elementais. Aqui são... Aqui já tem personagem já boladão. Olha. Tem esse aqui. O King Kong. Aqui é duplo, né? Que eu não sei o que é isso. Basicamente, aqui tem uns personagens novos lá. Né? Que não dava pra usar. Aqui dá. Inclusive, olha aqui. Tem só o Zoro que se perdeu. Aí eu... E pra piorar, ainda trouxe o Lau junto. Olha só o tanto de personagem novo. Olha o Meliodas aqui, paradão aqui. Hehe. Então, cara. Isso aqui é uma versão muito atualizada. E aí eu posso simplesmente vir aqui, ó. E pegar... Vamos ver quem eu quero. Vamos fazer um time diferentão aqui. Vamos pegar o Meliodas. Meliodas. Aqui, tomar cuidado pra não abrir os 100, galera. Só quero um Meliodas. Olha aí. Nem apareceu. Sate, sate, sate. Aqui, ó. São os outros, ó. São os normais, ó. Mas... Tem aqui... O Natsu. Diágua tem esses aqui. De fogo tem o Natsu. Só isso. Olha. E outra. Você pode fazer recarga aqui, tá bom? O jogo te dá a opção de recarga pra ficar mais forte ainda. Seja não for suficiente. Tem o Panda. Bora pegar esse Panda aqui. Será que é de Jujutsu? Não é de Jujutsu, não. Não, só se for uma transformação que eu não conheço. O que é isso aqui? Ah, recurso bom. Recurso é bom. Então vamos lá. Vamos evoluir aqui. Não. É, vamos... A gente tem que evoluir pra ele não morrer. Nossa, que Natsu feio. Espero que no jogo ele fique mais bonitinho. Será que é feio também? Ah, eles são 3D, né? Que feião. E o Panda? Não. O Panda é bacana. O Panda é 2Dzão bravo. Tá. Já tem eles aqui. Sasuke. Vamos aumentar um Sasuke. Esse Sasuke é muito lindo, né, cara? Na moral. Aí, vamos aqui. E dá um Bad Dan. Não! Droga. Será que eu consigo isso aí? Não. Não, não consigo. Nossa, nem ia adiantar porque eles estão muito fracos. Olha aí. E olha isso ali. Você ainda farma equipamento, cara. E skin? Tu farma skin, mano. E olha. Veio um Madarão ali. A gente pegou um Madara. Não sei como, mas veio um Madara pra gente. 600k de... Nossa, dá pra jogar muito. Aqui. Ó. Viu um monte de personagem, ó. Muita coisa ainda que você vai ganhar. Aí aqui. Como é? Era aqui, né? Foi aqui. Ah, tá aqui. Colocou um Kakashi ali do nada. Olha o Panda correndo aí na frente. Toma, segura. Nossa. E no jogo eles ficam bonitos, tá? O Natsu, o Meliodas no jogo fica bonito. O negócio, galera, é que tem personagens melhores. Isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. É que não tá aparecendo. Mas aqui, por exemplo. As categorias especiais, né? Tem aqui, deixa eu ver. Vegeta. Tem aqui... Tem aqui... Cadê? Outro Sashu. Eu acho que é novo, né? Tem aqui... Yashamaru. O Seshomaru. Osouro. Né? Essas aqui são categorias especiais. Quem é esse? Não sei quem é esse. Aí em luz, ó. Tem aqui... Goku, extinto superior. Naruto do Play 2. Olha aqui. Mano, tem um Saitama, velho. Eu não tinha visto o Saitama. Caramba, velho. Tem um Saitama. Que isso, cara? Que apelação. Naruto e Minato. Esse é legal. Sashu Kittachi. Orochimaru Nova Era. Tem um aqui que é top, galera. Que é o Sashu, o Kakashi e o Obito. Eu acho que eles estão aqui. Será que é o quê? Kakashi e Obito. Olha isso, cara. Olha que... Show. Kakashi e Obito. E estão lançando personagens novos, entendeu? Eles estão lançando. O jogo não está parado, não. Então é isso, tá, galera? Espero que gostem. Qualquer coisa é só chamar, mandar mensagem. Até a próxima. Tchau!